Meus amigos, Charles por aqui e hoje eu vou mostrar pra você, por dentro, como que funciona a ferramenta que nós utilizamos para fazer análise econômica, financeira e operacional nas empresas que nós atendemos. Essa ferramenta, ela analisa 18 indicadores agrupados nesses três grandes grupos. Indicadores econômicos, indicadores financeiros e indicadores operacionais. A base para a construção do painel de 18 indicadores é o cruzamento de duas outras ferramentas, a ADRE e o balanço gerencial. Na medida em que nós cruzamos o balanço gerencial com a ADRE, ele explode um painel com 18 indicadores e ali a gente consegue analisar o desempenho organizacional. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, na tela do meu computador, todos esses indicadores e como que você faz uma análise completa, uma análise 360 graus da empresa partindo desses indicadores de desempenho. O objetivo é exatamente esse, analisar o desempenho econômico, financeiro e operacional da empresa. Isso é o que a gente utiliza nas nossas consultorias, fazendo a partir dessa análise a construção de melhorias, a construção de um plano de ação para executar as melhorias desses indicadores. Melhorias que irão repercutir na avaliação futura desses indicadores, mês a mês. E assim é possível construir toda uma estratégia de crescimento para a empresa, analisando aí os pontos de melhoria, os pontos que merecem atenção, onde estão acesas as luzes vermelhas dentro da empresa, para que assim as ações corretivas sejam de fato assertivas. Então, vou mostrar aqui na tela do computador, mas antes deixa eu explicar aqui direito o que é, o que é que são indicadores econômicos, financeiros e operacionais. Ora, os indicadores econômicos são aqueles que indicam se a empresa é viável do ponto de vista econômico, se ela é um negócio viável. Se, por exemplo, o capital que está investido ali é compatível com o lucro que a empresa está gerando. Se ela tem uma rentabilidade que está pelo menos duas vezes maior do que o empresário obteria se estivesse com todo esse patrimônio aplicado no mercado financeiro. Isso é o que nos dá a medida de viabilidade de um negócio. Se o negócio não gera uma rentabilidade sobre o seu capital, sobre o patrimônio que tem investido ali, que seja pelo menos duas vezes maior ou três vezes maior do que aquilo que o mercado financeiro oferece, não se justifica o esforço do empresário, o risco que ele está correndo ali e todas as responsabilidades que estão envolvidas dentro de uma atividade muito complexa que é a atividade empresarial. Então, o ideal é que pelo menos entre 2,5% e 3% de rentabilidade esse negócio precisa gerar para que ele seja considerado um negócio viável do ponto de vista econômico. Já a análise financeira, ela vai verificar se o ciclo financeiro da empresa, aquele tempo decorrido entre a compra que ela faz, o processo, a entrega para o cliente no momento da venda e o recebimento dessas vendas, são compatíveis com o volume de capital de giro que ela necessita, ou que ela tem disponível para poder manter a operação dela girando. Por exemplo, se a empresa não está gerando lucro, mas esse lucro está sendo consumido por despesas não operacionais e assim a empresa acaba entrando em dificuldade financeira. A análise financeira, objetivamente, ela tem o objetivo de identificar a saúde financeira do negócio. Porque entenda bem, um negócio, ele pode sim ser lucrativo e ainda assim apresentar um mau desempenho financeiro. Ele pode estar em dificuldades financeiras, apesar de ser um negócio lucrativo. Depende, por exemplo, do nível de despesas não operacionais que essa empresa está assumindo. Despesas que não têm uma relação direta com a operação da empresa. Talvez um investimento, talvez uma compra, aquisição de um bem, aquisição de uma máquina que não era o momento apropriado para fazer. E aí essas despesas não operacionais podem consumir todo o lucro e talvez ir até além, gerando prejuízo para a empresa, fazendo com que ela se torne endividada, fazendo com que ela pague pesados juros. E esse nível de endividamento pode sim colocar uma empresa lucrativa em dificuldade financeira. Já os indicadores operacionais são aqueles que dizem respeito ao desempenho do time. Por exemplo, se você tem um time comercial que está bem alinhado, está bem treinado, é possível que esse time comercial consiga, aos poucos, aumentar o ticket médio por cliente. Ou seja, o orçamento médio de compra por cliente que entra na sua loja ou que faz pedidos da sua indústria. Além do mais, o time operacional também pode ser avaliado aí, a partir desses indicadores. Você pode, por exemplo, avaliar a partir do faturamento médio por quadro produtivo, por quadro de pessoas na operação da empresa, que estão atuando diretamente na operação. No caso de uma oficina, os mecânicos. No caso de uma indústria, os operários que estão ali no chão de fábrica. Então, você mede o desempenho do time a partir de alguns indicadores. E esses indicadores nós temos aqui, eu vou apresentar agora na tela do meu computador, a ferramenta e como que você faz a análise econômica, financeira e operacional partindo desses 18 indicadores que nós utilizamos aqui na nossa ferramenta. Vamos lá? Então, gente, eu já estou aqui dentro da ferramenta e aqui a gente analisa, além da DRE, esses aqui são os dados da DRE, vou já explicar cada um deles. Esse é o plano de contas do cliente, e o objetivo aqui é cruzar a DRE com essa outra ferramenta, que é o balanço gerencial, para gerar todos os indicadores. Acontece que aqui a gente tem uma série de informações também muito úteis, como, por exemplo, os pontos de equilíbrio operacional, que é quanto a empresa precisa faturar para poder fazer frente às suas obrigações fixas, mensais, a sua operação, e o ponto de equilíbrio financeiro, que nos diz quanto a empresa tem que faturar para pagar, além da sua operação, pagar também todas as despesas não operacionais. Então, isso aqui é o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio operacional. Bom, aqui é interessante a gente destacar que quando nós vamos alimentar a ferramenta com as vendas realizadas, aqui não são pedidos, tá? Aqui são as vendas faturadas, é faturamento. E a gente trabalha com regime de competência, quando vai confrontar as vendas realizadas com o custo das mercadorias vendidas, no caso do varejo. Aqui é um exemplo de uma empresa do varejo. Se fosse indústria, seria o CPV. O que é que vai entrar aqui? O custo das mercadorias pelo preço de compra, pelo preço que ela entrou no estoque. Quanto custou para o empresário essas compras que geraram esse faturamento, né? A gente tem que fazer sempre o regime de competência aqui. Não interessa se o cliente comprou com prazo para pagar de 10 vezes, de 12 vezes. O que a gente vai levar em consideração é quanto foi faturado a venda, o valor total da venda. E aqui, quanto vai custar as mercadorias que eu preciso entregar vendidas a esse preço, que gerou esse faturamento. Então aqui a gente utiliza o regime de competência. Com isso a gente consegue gerar a margem de contribuição. Agora, claro, é importante levar em consideração os impostos sobre a venda, né? Toda a tributação, despesas comerciais como, por exemplo, com cartão de crédito, descontos de cartão de crédito, tarifas de cartão de crédito. E aí com isso a gente chega na margem de contribuição, que é quanto que a operação deixou dentro da empresa, né? Para poder fazer frente aos custos operacionais. Que aqui são os custos referentes à operação da empresa, né? O que é que mantém a empresa funcionando. Pagamento de água, aluguel, brindes, conservação e manutenção, viagens, lanches, honorários, advocatícios, despesas com cartório, despesas de serviço de terceiros. Aqui, na verdade, é o plano de contas do empresário. É o plano de contas da empresa, perdão. A gente coloca aqui, despesas com pessoal, salário, férias, rescisão. Porque, olha, entenda bem, as despesas com pessoal são despesas fixas, tá? Não interessa quanto o empresário faturou ou deixou de faturar. As despesas com pessoal são despesas fixas, tá bom? Então, tudo isso aqui a gente adiciona, né? Como despesas operacionais e a ferramenta calcula aqui o lucro operacional. Aqui, dívidas e investimentos, a gente coloca tudo e a gente vai aqui pra um lucro líquido. No caso aqui, a empresa não teve lucro líquido. Eu vou chamar atenção aqui para o fato de que quando a gente pegou essa empresa, ela vinha aqui com sucessivos prejuízos, tá? E aí a gente foi fazendo os ajustes até que em junho de 2020 ela passou a ter uma situação positiva, tá? Então, assim, isso aqui demonstra que as ações, né? Elas produzem efeitos e quando são bem feitas, geram lucro. Eu costumo dizer que o lucro é um subproduto do trabalho bem feito, né? Então, isso é o que a gente tem aqui. O ponto de equilíbrio dele é que para pagar a operação dele, apenas 239 mil, mas para pagar, além das despesas operacionais, além de custear a operação dele, para pagar as despesas financeiras, as despesas não operacionais, aqui a gente está falando de um ponto de equilíbrio financeiro de 380 mil. Então, essa aqui é a ferramenta que, no caso do balanço gerencial, a gente vai preencher isso aqui tudo com os saldos, tá? Isso aqui são os saldos de caixa, de banco, de investimentos. Isso aqui, capitalização é uma aplicação financeira, por exemplo. E a gente coloca saldo de contas a receber, de contas vencidas, né? O estoque e com todas essas informações bem alimentadas, aqui já a figura do passivo, né? Com essas informações todas alimentadas, a gente gera aqui o patrimônio líquido dele e o cruzamento disso gera todos esses indicadores. De liquidez, liquidez geral, né? Quanto é que ele tem para cada real que ele deve? Quantos reais ele tem, considerando todo o patrimônio dele, né? Isso aqui é essencial que seja acima de um. No caso dele aqui, está muito baixo, né? A liquidez geral muito baixa, porque isso aqui nos diz que se ele vender tudo o que ele possui, ele só terá um real e dois centavos para pagar cada real que ele deve. Era uma situação muito difícil dessa empresa aqui, quando a gente pegou ela lá. Fique 10 corrente, aqui ele nem tem o suficiente. Seria o que ele tem disponíveis, sem precisar vender nada do que ele possui, sem se desfazer de patrimônio, quanto é que ele teria para poder pagar todas as obrigações. Ele nem tem o suficiente. Uma situação realmente bastante crítica aqui é desse cliente. Mas a gente foi trabalhando lá e fomos resolvendo, e hoje ele já tem aí uma situação bastante melhor, bastante positiva. Margem operacional, capital de terceiro, margem líquida, todos esses aqui são indicadores. Aqueles 18 indicadores que eu disse lá. Indicadores operacionais, financeiros, indicadores econômicos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o prazo médio de vendas em dia, a gente tem o markup, o giro de estoque, nós temos aqui necessidade de capital de giro, todos esses são indicadores aqui importantes para gerar, no final, esse resultado aqui, que é a variação do patrimônio líquido dele, se ele está crescendo o patrimônio ou se ele está reduzindo o patrimônio. E, claro, aqui o resultado na DRE, o lucro líquido na DRE. Isso aqui é muito importante. Agora, nós temos ainda esse dashboard aqui, que apresenta para o cliente o painel, que mostra todos esses indicadores aqui em gráficos. Nós temos aqui gráficos de três anos, 2020 em azul, que está todo preenchido aqui, a gente tem toda a variação. 2021 aqui em julho, como se trata de um modelo, eu parei de preencher, então nós não temos aqui dados do mês de agosto. Nós paramos, aliás, perdão, em julho, nós só temos até junho. E o 2022 ainda não foi preenchido, está aqui em verde, ele está todo em branco, não está preenchido, então está tudo no zero aqui. Mas a gente vê aqui, liquidez corrente, margem operacional, margem líquida, todas essas informações, elas estão aqui compiladas nesse painel, e a gente consegue ver de maneira instantânea aqui toda a situação do cliente em termos de indicadores de desempenho. Então, pessoal, essa ferramenta, ela já está disponível hoje para os consultores nossos, que estão lá na comunidade Empresas Aprendentes, e ela também já está disponível nesse formato, também, para os consultores que estão lá na mentoria O Segredo das Oficinas Lucrativas. Todos os consultores que estão lá na mentoria Sol, O Segredo das Oficinas Lucrativas, e todos os consultores que estão na comunidade Empresas Aprendentes, já têm acesso a essa ferramenta nesse formato. Agora, nós estamos trabalhando para essa ferramenta já ficar disponível também no início do mês de março para todos os consultores da nossa base via Easyway. Ela vai virar um sistema, e como sistema, ela vai estar disponível lá dentro do Easyway para você assinar e utilizar nos seus atendimentos. É claro que esse vídeo aqui tem o objetivo apenas de mostrar a ferramenta, não é um tutorial sobre o uso da ferramenta, o detalhamento realmente de como que a gente preenche todas essas informações, e isso a gente faz lá dentro da comunidade Empresas Aprendentes, para consultores, para empresários, e dentro da mentoria Sol, na mentoria O Segredo das Oficinas Lucrativas. E se você quer utilizar essa ferramenta, você tem três formas de acesso a ela, licenciando as nossas metodologias através do treinamento Seja Consultor Agora, ou, se você preferir, você pode entrar para a mentoria O Segredo das Oficinas Lucrativas, e aí lá também você vai ter uma aplicação direta para o setor automotivo. Lá nós tratamos o uso dessa ferramenta com o Cláudio Araújo, que é especialista no setor automotivo, então a gente aplica essa ferramenta especificamente para oficinas, e centros automotivos, autopeças. E outro caminho também é através da comunidade Empresas Aprendentes, uma comunidade que a gente criou para unir ali empresários e consultores, dentro de um mesmo ambiente, para gerar conhecimentos, para gerar toda uma base de conhecimento para a pequena e média empresa. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, elucidativo, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.